O que você pensa quando ouve falar em tecnologia? Isso não é pra mim? Isso é complicado? Meu negócio não tem nada a ver com isso? Será mesmo? Hoje a nossa conversa é sobre tecnologia e conectividade. Meu nome é Geraldo Rufino e eu estou aqui com a Ford Trans pra te dar dicas que vão ajudar no seu percurso como empreendedor. Pra começar, é bom deixar claro que a tecnologia faz parte da realidade de qualquer negócio. Então não importa qual é o seu ramo, a tecnologia está lá pra te ajudar. Com a Ford Transit, a tecnologia começa aqui, com o aplicativo Ford Pass. Mesmo à distância, você consegue medir o nível de combustível da sua frota, agendar serviços nas concessionárias e receber relatórios com indicadores sobre o seu negócio. Isso e muito mais! É tudo muito simples, rápido e 100% digital. Mais comodidade pra você, mais produtividade pro seu negócio. Demais, né? Agora, quando o assunto é condução, a tecnologia entra, por exemplo, no piloto automático adaptativo. Ajustando a velocidade automaticamente, mantendo uma distância segura com relação ao veículo da frente. A Transit tem muito mais, o que não falta é tecnologia pra te ajudar. A tecnologia é um grande diferencial. Por isso, é muito importante estar ligado em todas as novidades que aparecem. Pode ser um aplicativo, uma forma de pagamento. Mas lembre-se, a tecnologia é um caminho sem volta. Hoje, eu e a Ford Transit falamos sobre tecnologia. Acesse a Central Raça Forte para saber mais sobre essa e outras dicas. Até mais!